BG William Gabriel Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Só o teu que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário